Fala galera, começando aqui mais um vídeo aqui de Crash galera, Crash 4 aí e mostrei como que vocês vão pegar a geminha, a joia vermelha pessoal, aqui na segunda fase do game, no pico NCNT, vamos logo nessa galera, é logo nessa parte aí galera que vai ter logo a gema, se bem que já aparece até uma dica ali já né, vocês vão ter que fazer um trajeto aí que vai aparecer a gema, a joia secreta, a joinha vermelha aí, se o vídeo ficar muito longo aí eu faço um corte no vídeo aí galera, se eu ver que o vídeo vai ficar muito longo, ó já o jogo querendo me trollar já né, se eu ver que vai ficar muito longo games, você vê que vai ficar longo aí não compensa, eita, ó a bomba games ali, deixa o like aí e se inscreve no canal aí galera, o GB vai ter muitos vídeos aí, fazezinha aqui bem simplesinha né galera, não tem segredo essa fase aqui, fazezinha bem facinho, só que tem que ficar esperto nesses bagulhete aqui ó, ó, eu sabia que eu ia morrer ali porque eu roletei mano, eu sabia mano, eu demorei muito para pular mano, eu sabia que eu ia morrer, aqui nem precisa dar dois pulos mano, um pulo já era, aqui nem precisa mano, eu que fui querer dar um double jump ali, acabei aí galera, o negócio é aqui ó, Paranáia, a gente vai ter que fazer praticamente um circo pessoal, vai ter que fazer isso aqui ó, pular aqui, aqui, depois aqui, aqui, ficar esperto nos pulos galera, que essa aqui não pode demorar muito tempo não, pulou aqui, já roletei, roletei games, não pode pular naquela porcaria não pessoal, se pular é pior ainda, aí agora vai galera, aqui não tem corte não galera, aqui aparece a realidade, é igual certos youtubers aqui, faz corte aí, corte o caramba, aí galera, que sucesso, vocês conseguiram ver né pessoal, como é que é o esquema aqui né, você só vai pegar, só vai fazer só um círculo só, igual eu fiz, vamos pular nas plataformas igual eu fiz ali, e depois pular no meio, aí já vai aparecer aí a joia, a gema, vermelha, aí é só passar a fase normalmente pessoal, que aí é sucesso, não tem segredo não, nem vou fazer, nem vou fazer, passando a fase para o vídeo não ficar longo galera, mas basicamente é assim galera, pegou essa gema aí, essa joia, vocês só vão pegar e avançar e passar a fase de boa, só que se você morrer, antes de pegar a chave, depois você vai ter que fazer isso aí de novo, você só você passar a fase aí, você já vai ter aí na sua coleção a gema vermelha, então é isso hein galera, deixa seu like aí, se inscreve no canal hein, nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live, valeu e falou! e aí